É, calma, calma meninão, tá terminando, você tá bem oxigenado que eu sei 63, 62, 62, 62 que eu acho que o pessoal é chato, tu pode filmar, eita caralho, me dá a mão aí Pode deixar, pode deixar, pode descer esse motor elétrico Vamos lá, tu filma? Desafio Canoeiros 2018, Lago de Breginho Tucunão azul, ó, 62, 62, e é uma jaca, boca fechada, rabo número 2, e é uma jaca Vamos filmar a soltura, o pessoal do bastidores da pesca aqui conosco, nosso colega que tá filmando João, vamos lá Joãozão Solta a nave Vamos ver essa nave indo embora Ó, sistemático Vamos, vai embora, vai embora Tu acabou de tirar da minha mão, moço Pera aí, pode continuar filmando que ele vai Ele só tem que virar de... Vamos virar ele aqui Vira, moço Cacete Valeu, galera Bruto, bruto, bruto Porra Caralho